TOPS DA RUXADEIRA FOTO PLAY O BRAVO DOS PARADÕES LA PANCA It's been a long day It's been a long day FOTO PLAY FOTO PLAY FOTO 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 Saca, vem me penetrar Toma grau, toma grau, toma grau Vô penetrar, vou penetrar, vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penecá, vou penecá! La Panca! A revolução para Dois Sextor, top ofiinha, vou-te botar Vou-te Soca- Sextor, top ofiinha, vou-te botar Vou-te Soca- Vou penecá, setor, top ofiinha Vem me penetrar soca volta Soca, vem me penetrar Toma Flau, Toma Flau Toma Flau. Toma Flau V Новeste Aleman Tchau, tchau!